Alô você! Galera, hoje teremos mais uma aula, nossa quinta aula da nossa playlist. Qual o assunto de hoje? O assunto de hoje é avaliação de algoritmo e também previsões. Olha que bacana! A gente vai avaliar o algoritmo que vai ser utilizado para prever o que é cada um dos dados. Beleza? Então, acompanha comigo aqui essa aula, isso é muito legal. Se você já me acompanha, obrigado por acompanhar, obrigado por estar inscrito. Se você não é, se inscreva, beleza? Então vamos para a nossa aula! Aê! Galerinha, de novo aqui na nossa plataforma do Orange. Estamos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é carregar os dados. Então, vamos para o nosso file aqui. E aí, eu vou trabalhar hoje com frutas, legumes e vegetais. Então, primeiramente, eu vou baixar o arquivo. Vamos procurar o arquivo aqui. Aqui o arquivo. Aê! Dados. Aqui, ó. Tem diversos aqui. Banco de dados diferentes, tá? Nós vamos trabalhar com este hoje. Inclusive, vou deixar na descrição aqui um atalho para você ter este banco de dados para você trabalhar em casa, ok? Então, vamos lá. Observe. Eu tenho aqui a classificação da vitamina A, vitamina C, o cálcio, o ferro, magnésio, as calorias, potássio, proteína e fibras de diversos... Excessos, legumes, vegetais e fruta, ok? Então, o nosso alvo, o nosso target é a classificação. Seria fruta, legume ou vegetal. Então, está tudo aqui, ok? E vamos iniciar. Primeira coisa, é sempre bom você colocar a verificar o banco de dados. Então, do file, a gente puxa a widget datatable. E vamos verificar. Observe aqui, ó. Tem maçã, damasco, abacate, banana. Todos aqui. E detalhe, pessoal. Um detalhe interessante é que todos eles estão com o quantitativo das vitaminas, dos minerais, da fibra. E você pode ver o seguinte. Azul. Por quê? Porque tem a quantidade aqui referente ao elemento, tá? Ok? Então, está aqui o nosso banco de dados. Agora, a gente vai avaliar. A primeira coisa que eu vou utilizar vai ser o algoritmo de classificação por árvore. Olha ele aqui, ó. Então, vamos melhorar esse algoritmo colocando o número de instâncias igual a 4. 10. O subset smalls está ótimo. O limite 100. E aqui, ele vai trabalhar até alcançar 95% dos dados. Que é o suficiente, tá bom? Bom, tá ok? Agora, vamos dar uma olhada nesses gráficos, nessa classificação, como ficou? Então, você vai... Você pode vir aqui e puxar. E... TreeView. Ou você pode vir aqui na lateral. Onde você vai encontrar esse widget. Que é o TreeView. Verificar... A árvore. Ó, carregou rapidinho, você viu? Então, agora, quando dá dois cliques, olha que interessante, pessoal. Aqui você pode... O origin, ele é legal. Que você pode trabalhar de forma gráfica e muito simples. Então, olha só. Você pode aumentar ou diminuir o zoom, certo? O espaçamento da widget aqui, ó. Mais curto. Mais curto, mais largo. Isso aqui é uma questão que você pode fazer tranquilamente. E... Aqui, se vai ser fixo. Se vai de acordo com a raiz, né? Ou relativo às folhas. Vamos botar de maneira fixa, por enquanto. E aqui, você observa. A target... A classe da target. Que é o vegetal. Eu posso colocar nenhum deles. Então, nenhum deles. Ó, fruta. Então, significa que... Desse meu banco de dados, 61,1% é fruta. E ele consegue diferenciar principalmente pelo potássio. A segunda diferenciação seria as calorias. Observe aqui, ó. Necessário ter inferior a 259 em relação a... Pra ser fruta. E aí, das calorias, se for menor ou igual a 25, ele é considerado legume. Maior fruta. E assim vai a divisão dos elementos. Se eu quiser colocar legumes aqui, ele vai fazer toda a árvore para encontrar... O legume, ok? Olha só como é que é bacana esse Orange. É muito simples, pessoal. Por isso que eu digo. Acompanhe o canal que você vai conseguir fazer diversos... Diversos programas de inteligência artificial sem ter aquela... Aquela programação de texto. Você pode fazer uma programação visual, tá? Muito mais simples. Então, vou fechar aqui e vou retornar ao início. E agora, eu quero, como eu disse pra vocês, eu quero avaliar o meu algoritmo. Então, pra avaliar o algoritmo, você vai usar este campo chamado de evolução. E aqui eu vou pegar o test and score. Test and score. Tá aqui o teste. Liga o algoritmo ao teste. E o banco de dados ao teste. Carregou rapidamente. Clique. E aparece aqui. Essas medidas são importantes, pessoal. Olha só. Aqui. A acurácia. A precisão. A questão do... De ter... A especificidade. Tudo aqui é dado em porcentagem. Tá? No caso, é o seguinte. A acurácia desse algoritmo, nessa situação, foi de 695. Ou seja, 69,95% de acima. Tá? Aí, observe aqui desse lado onde eu estou passando o mouse. Aqui, do cross-validation. E estratificado. Aqui ele está usando um número 10. Ou seja, ele pegou o banco de dados e dividiu em 10 partes. E aí, ele vai fazer esse exercício 10 vezes. Ou seja, ele pega das 10 partes, uma parte ele vai usar para teste. E as outras 9 vai fazer treinamento. Depois que terminou isso, ele vai passar para a segunda parte. E vai usar a parte 2 como teste. E a 1, 3 até a 10 de treinamento. No terceiro momento, ele vai usar a terceira parte como teste. A parte 1, 2, 4 até a 10 como treinamento. Até chegar à última posição, onde a parte 10 vai ser treinada. Ok? Vai ser testada. Então, observe que aqui eu tenho 10. Eu posso aumentar isso, no caso do Orange, de 2 até 20. Então, você colocou 20, multiplicou alguma coisa? Aparentemente, não. Colocar no 10, o 10 está melhor. E 5? 5 não foi tão bem. Então, a melhor situação aqui é 10. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de avaliação que a gente pode fazer no algoritmo. E aí, depois disso, eu vou fazer a matriz de confusão. Cara, a matriz de confusão é uma coisa tão fantástica que vocês vão entender agora. É uma matriz. Carregou rapidamente. Olha aqui. Vamos tentar entender essa matriz, hein? Eu vou colocar, primeiramente, em número de instâncias. Ou seja, dos 36 elementos que eu tenho nesse banco de dados, seja ele fruta, legume ou vegetal, este algoritmo, ele entendeu que das 16 frutas, ele identificou como fruta. Dos 16 elementos, 16 ele entendeu como fruta. 3, que deveria ser legume, ele identificou como fruta. 3, e aqui embaixo, 2, que deveria ser vegetal, ele identificou como fruta. E aqui o legume. O que era para ser fruta, ele identificou como legume. E o que era para ser legume, ele entendeu como legume. Ok? Então, só ratificando. O que era para entender como vegetal, aqui na terceira linha e terceira coluna, o que era para entender como vegetal, 2 ele entendeu como vegetal e o que era para ser vegetal. Só que ele identificou 2 legumes sendo vegetal. E você pode verificar também, por meio de... As predições aqui, a porcentagem de acerto, certo? Ou seja, ele acertou de fruta a fruta, 76,2%. Então, o que é correto na matriz de confusão, é exatamente essa linha diagonal aqui. Essa linha diagonal principal. Dos legumes, ele identificou corretamente 28,6%. E dos vegetais, 25%. Ok? E aqui, facilmente você entende este algoritmo. Vamos fechar aqui e vamos voltar até a tela inicial. Ok. É conveniente a gente testar um outro algoritmo. Vamos testar outro. Então, você vai ver na parte de modelos. Aqui, ó. Qual algoritmo que eu vou utilizar? Nós temos o KNN relacionados a vizinhos, o SVM, regressão linear, regressão logística, o Nive Binds, o Quadabost, rede neural. Por enquanto, essa primeira aula de predição, eu vou utilizar apenas dois algoritmos. Então, eu vou escolher, nesse momento, a regressão logística. Ok? Então, colocamos a regressão logística aqui. E vamos ligar ao banco de dados. Ele vai carregar. Já carregou. E vou ligar ao teste. Rapidamente carregou. Então, vamos verificar os dados aqui. Como ficou? Ó. De cara, a acurácia da regressão logística foi muito melhor. Muito melhor. E a precisão, também melhor. Usando o mesmo conceito do processo de avaliação. Tá? Que eu utilizei anteriormente na classificação por árvore. E aí, eu vou na matriz de confusão novamente. Vamos botar, ó. Gravem esses números. 76,2, 28,6 e 25. Quando bota regressão logística, 84, 60, 66,7. Ficou claro, então, que quem é que tem mais capacidade de identificar esses valores? É o algoritmo de regressão logística. Então, veja a necessidade de fazer o teste. Veja a necessidade de fazer o teste. E depois de fazer o teste, você ter condições de avaliar quem é o seu melhor algoritmo. Então, não é que a rede neural sempre vai ser a melhor. Não. Cada um tem a sua condição de acordo com o que você vai trabalhar e o que você precisa. Beleza? Nesse momento, a regressão logística foi o melhor algoritmo testado. Para fazer a predição, isso aqui é teste, tá, galera? A primeira coisa que a gente fez foi teste. Esse que você está assistindo aqui, aqui, aqui. É o teste do algoritmo. Bora fazer o seguinte agora. A predição. Então, predição, você vai usar essa bolinha de cristal aqui. Certo? Essa bolinha de cristal. Primeiro, para você fazer uma predição, você tem que ter um outro banco de dados onde você vai identificar quais são os elementos que serão avaliados. Ou seja, serão previstos. Então, primeiramente, vamos novamente aqui, pegar outro file, banco de dados, dar dois cliques e vamos carregar um outro aqui. Nessa tabela que eu já utilizei, que eu vou utilizar do frutas e vegetais, observe, essa aqui é a parte do teste. Olha aqui, teste. Então, eu tenho aqui cinco elementos, tá? Desses cinco elementos, eu não estou informando se é fruta, vegetal ou legume. Mas, por meio deste processo, eu vou identificar qual é. Agora, observe aqui o nome que ele está colocando como meta. Vamos modificar para target, tá? Que é o alvo que eu quero. Eu quero exatamente este alvo. Então, apply. Fechou. E, como de costume, vai verificar os dados. Observe, não tem nome. Não tem o nome aqui. Nenhum desses elementos tem nome. Eu só tenho a quantidade de vitamina A, vitamina C, cálcio, ferro, magnésio, as calorias do produto, potássio, proteína e fibra. Só por aqui, ele vai conseguir identificar o nome desses camaradas aqui. O que eles são? Se são frutas, se são vegetais ou se são legumes. Ok? Então, pega o banco de dados e liga na predição. E, depois, eu vou ligar esse algoritmo na predição e, depois, outro algoritmo. Olha, detalhe, ele deu um alerta aqui. Vamos verificar o que foi. Não necessariamente nada. O que acontece? Ele verificou o quê? Esse elemento 1, ele... O... Classificação em árvore. Observe. Classificação em árvore. Identificou como fruta. O... Classificação em árvore. O segundo elemento foi legume. Já regressão logística vegetal. O terceiro elemento. Fruta, 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 fruta. Ok? Para ficar um visual melhor, vamos clicar aqui, para ele mostrar a probabilidade de ser fruta. Então, aqui. Esse elemento, ele tem 86% de ser fruta. Enquanto que, este último é 100% de ser fruta. E aqui, 88% de ser fruta. Observou a diferença? E aqui, legumes. A classificação em árvore. Ele identificou que esse elemento é 75% de ser legume. E 0,07% de ser legume. Enquanto que, ele identificou como 75% de ser vegetal. Viu como é que... É muito simples você identificar. Agora... Vamos fazer o seguinte. Vou pegar e puxar um data table aqui. E ligar a predição. Observe. Ele me deu aqui. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Beleza. Como classificação de fruta. O primeiro elemento, como fruta. Ele já mostra aqui todos os valores. De classificação para fruta, legume ou vegetal na classificação em árvore. E na regressão logística, como fruta, como legume. Vamos lá. Vou aumentar aqui para você poder enxergar tudo. Fruta, legume e vegetal. Entendido, pessoal? Tudo bem? Bom. Seleciona todos aqui. Por que eu quero selecionar todos? Não vou fechar. Eu vou só minimizar. E vou puxar um gráfico de inspeção. Por que eu tive que selecionar? Se você der dois cliques na linha, vai aparecer isso aqui. Select Data. Ou seja, os dados que eu selecionei para avaliação aqui no gráfico de inspeção. Se eu tivesse colocado aqui Data, Data, ele também pegou porque estava tudo selecionado. Então, o importante é selecionar para você conseguir fazer essa predição. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Está bem escuro. ficou sem cor. Mas tudo isso você pode melhorar. Vamos lá. Primeiramente, eu vou tirar todos esses aqui para a gente começar desde o início. Então, ele está avaliando aqui no eixo X as calorias. Quantitativo de calorias. No eixo Y, a vitamina A. Você pode modificar todos esses valores numéricos aqui. Tá bom? Então, eu vou acartar a decisão dele de colocar a vitamina A. Ou melhor, vamos colocar a vitamina C? Já modifica a posição de cada um deles. A cor. A cor eu quero selecionar de acordo com a avaliação do Regressão Logística. Opa, olha só como é que aparece. E eu estou... Vou diminuir um pouquinho aqui. Espera aí só um instante. Para vocês poderem ver todo o gráfico. Aí, pessoal. Agora, eu acho que vocês conseguem ver tudo. Tinha um azulzinho aqui escondido. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o shape de acordo com o nome. O que é isso? O nome é nenhum. Então, eu não sei qual é. Como eu fiz aqui a cor pela Regressão Logística, eu vou também utilizar a Regressão Logística. E vou pedir uma... Colocar o label. Seria os nomes. Então, de acordo com a Regressão Logística. Olha, já aparece para você aqui. Esse indivíduo foi considerado vegetal. Fruta, fruta, fruta e fruta. Ok? E aqui, você pode colocar de acordo com o tamanho do corpo. Para ser fruta. Observe que a fruta aumentou o tamanho dela. Se eu tivesse escolhido vegetal... Que é essa terceira aqui. Observe que o vegetal ficou bem maior. Ok? Então, mais um detalhe. Aqui é para retirar o nome. Bom? Bom, vamos colocar umas cores de regiões. Tudo que é azul é fruta. Mas verdinho é vegetal. Legendas. Olha aqui a legenda aqui embaixo. Onde? Bolinha, X e triângulo invertido. Uma grade. E esse aqui vai colocar o valor. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai me dar os dados. Se eu retirar isso, os dados não aparecem mais. Certo? Somente o quê? O valor de calorias e vitamina C. Por quê? Porque o eixo Y é vitamina C e o eixo X é calorias. Então, eu prefiro marcar isso. E aí, isso aqui é importante que vai me mostrar a linha de regressão. A linha de regressão. Onde eu posso colocar o valor independente ou não independente. E observe que a regressão que está me dando aqui é 0,65. Certo? Com relação aos valores de acordo com esses dados que eu acabei de colocar. Viu como é que é fácil, pessoal? Muito legal esse programa. Esse programa traz coisas fantásticas. Agora eu tenho que revelar para vocês, né? Quais eram aqueles elementos? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eram. Vou voltar aqui na predição. Esse elemento 1 foi considerado pela classificação como fruta e fruta. E era um kiwi. Então, acertou. O segundo elemento o árvore considerou como legume e o regressão logística como vegetal. e ele era um aspargo. Beleza? Por o terceiro era uma framboesa. Beleza? O quarto era uma mandioca. E o quinto elemento mamão papaya. Então, só nessa quarta situação que essa mandioca ficou ela era considerada um legume, né? Então, teve um erro significativo aqui. Mas, a predição total foi muito boa. Como é que eu poderia resolver e melhorar este gráfico? Pelos dados. Os dados que eu tinha é vitamina A, C, cálcio, ferro, magnésio, calorias, potássio, proteína, fibra. Para ter, isso é importante. Para você ter uma predição muito correta, para você prever bem o futuro, você precisa de muitos dados do passado. Então, para ter uma resposta coerente com 100%, o que eu sugiro? Aumente o seu banco de dados. Não precisa ser um Big Data, mas aumente as vitaminas, procure saber quais são os outros minerais, os outros componentes químicos desta fruta, no caso. espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E solicito a vocês, gente, quero crescer este canal, eu preciso de vocês. Próxima aula, nossa próxima aula, qual a intenção? O que eu quero passar para vocês? Eu quero fazer uma aula mostrando a necessidade de cada tipo de algoritmo. Quais são eles aqui, e nós vamos ver. Então, na próxima aula, eu vou destrinchar estes elementos aqui. o SVM, regressão linear, rede neural, adabost, livebinds, regressão logística, handle florist, o tree, que é a árvore. Eu quero mostrar para vocês aqui todos estes, e o KNN também. Eu quero mostrar a função de cada um deles, e qual é a diferença que se usa para cada um desses, para fazer uma predição correta de cada um deles. Ok? Então, já já teremos nossa próxima aula, tá? Um beijo a todos, obrigado, se inscreve no canal quem não se inscreveu, tá? Um abraço, tudo de bom, tchau!